Sabe onde eu tô? Onde o maior corrupto da história do Brasil vai fazer um evento aqui hoje. Esse vídeo é dedicado pra você que mora aqui na Zona Norte de Natal. Enquanto fizeram uma mega estrutura pra receber o Lula, sua vida continua a mesma desgraça na Zona Norte. Principalmente agora com parte da Ponte de Gabó, interditada pelo governo do estado. Quando o Lula voltar para o seu luxo em Brasília, João Medeiros vai continuar a mesma buraqueira. Avenida das Fronteiras e Moema Tinoco vão continuar o mesmo lixo. Que, aliás, eu fui o único a bater de frente com o DR pra restaurar a Avenida Moema Tinoco. E essa briga com a Fátima Bezerra e a Anatécia foi parada no Ministério Público pela provável máfia no contrato que eu descobri com a empresa de Recife. A Fátima Bezerra e o Lula não estão fazendo nada por vocês. Observe sua realidade. Não esqueça que o Lula há seis anos estava sendo preso por participar do maior escândalo de corrupção da história do país. O ex-presidente estava no Instituto Lula em São Paulo quando teve a prisão decretada. Não só o Lula, mas toda a corja do PT estavam sendo presos um por um. Tesoureiro do PT, João Vacari Neto. A prisão foi feita durante a 12ª fase da Operação Lava Jato. Não podemos esquecer esse momento da história. E quando juntou Lula e Fátima pra fazer algo pelo Estado, como ergueu o desvio da 304 no início do ano. Demorou tanto que um vizinho local fez o desvio no próprio terreno. O Rio Grande do Norte continua com os piores índices educacionais em seis anos de partida dos trabalhadores governando o Estado. O Rio Grande do Norte continua com greve na saúde e sucateamento das forças de segurança. Sem contar a leniência que parece existir entre o governo Fátima e as facções. Por isso eu te digo, não seja a geração que vai aceitar viver em um país que Lula é presidente, Fátima Bezerra é governadora e Natália Bonavides é prefeita da cidade. Natal, não se deixe vencer pelo cansaço. E mais uma vez, meu mais sincero obrigado. Vocês que votaram em mim e me elegeram representam as vozes dos que não temeram, dos que não desistiram, dos que não se curvaram e os que de fato vão mudar verdadeiramente as próximas gerações. Não deixe a última chama de esperança do Estado acabar. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas e suba a hashtag Natália não. Natália não.